Foi a primeira vez que eu participei do Congresso da GEDUCA e foi bastante edificante e legal ao mesmo tempo. A gente pôde ver ali bastante experiências inspiradoras, coberturas de educação incríveis. A gente consegue ver os trabalhos que as pessoas têm realizado ao redor do mundo. E a gente ainda, o mais interessante, eu acho, de estudo dessa experiência nessa semana foi ver que é através da educação que a gente vai conseguir alguma saída. Então, renovou as minhas esperanças nesse sentido, participar do Congresso, participar desse evento. E a gente só confirmou uma certeza que eu já tinha, que investir e apostar na educação ainda é o melhor caminho. Legenda Adriana Zanotto